Música Constituição do projeto Pelican Paradise Serra-Ru e Atina-Ri-Hunruar O Neste-N-Hat Presidente Pelican Paradise Group Ha Sorumalo o Primeiro-Ministro Kairala Xanana Guzmão O de qualia com o projeto Pelican Paradise Nebedurante e Neparado-Hela Imi, Rona, Konova Pelican Pelican, 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 Pelican Pelican, Pelican, Pelican Pelican, Pelican, Pelican Prolonga tapeteves Mais Ia boa parte Tenga resolve Agora Rotona Sir, 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 Urzuela Dian O Inusama Sir, Indián, 2024 Ato começa Ato começa Tinantolo, Tinahat Bociné Oto Datuk hateten Tinangoyen Empresa Belihahu Ona Projeto Ne Tuir Tempune Be Determinado Ona After 14 Years We made up With Excellency And we hope I did But this Government We can Complete the Job On time For the Grand Opening Of ASEAN 2007 First Quarter And I Believe That With The Cooperation And The Help From The Prime Minister We Will Finish On time Antes Ne Dato Que Eduard Moss Has Or Mal On President República José Ramazorta Ode Qualia Con Aprojeto Pelican Paradais Ne Be Localiza E a Área Entre Tacitolo Notibar Ne Be Da Construção Parado Tamb Governo La Cria Infraestrutura Básica Hanessan Eletricidade No Be Ato Facilita Serviço Investimento Ba Pelican Paradais Ba Fazida Huluk Se Gasta Orçamento Tocom Departamento Ida No Hotel Bot Ida O Capacidade Quarto Riundida E a Fazida Huluk A Reconstrução Se Fos Serviço Ba Timor Ram Tocom Ida Resin No Folio Prioridade Ba Zovem Sira Ne Be Coraz No Energia Fone Ato Contribui Ba Desenvolvimento I Timor Leste Acordo Ba Investimento Pelican Paradais Ne Rahu I Tinan Rihun Rua O Ma Bet Problema Ia Processo Administração Nune Ia Lorontolo Fulanzaneiro Tinancotuk Empresa Assina Fale Acordo Investimento Especial O Governo Da Walu Rodebele Rahu Construção Ia Fula Novembro Tinancotuk Ma Be Realidade Construção Refere Parado Rela Bem Vinda Simenez Tomás Soares Xiemen